A CIDADE NO BRASIL 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 E conteúdo de qualidade não tem que ser necessariamente conteúdo informativo As pessoas confundem muito isso Porque, na verdade, conteúdo de entretenimento É o que, na real, que vinga mais no Brasil Nós somos zoeiros por natureza Posso falar isso do meu próprio trabalho, do meu próprio canal No início, eu tinha vídeos de 15 minutos Onde eu realmente tentava passar uma informação Ali como um especialista na parada E quando eu descobri que, na verdade Vocês queriam entretenimento Sim, vocês querem a informação Mas eu passo ela de um modo mais divertido, superficial E funciona E aí você pensa assim Ah Deus, mas e aí? Como é que você dorme de noite? É aí que entra a minha redação Do portal Anibel Naita de Aniciente Lá é feito já o trabalho Pra quem quer a parada ali Quer, como que eu vou dizer? A profundar naquele mundo O podcast também tem isso O podcast não é tão comercial O vídeo já é mais assim O vídeo realmente tem essa pressão De fazer o que traz visualizações Porque é assim, gente Vocês me cobram o que é popular O patrocinador me cobra o que é popular E o patrocinador do patrocinador cobra ele Então, tipo, é uma pressão em todo mundo Não é fácil E até você atingir esse patamar de receber Esse tipo de pressão Você vai ter um caminho Tortuoso Eu não tenho a história tradicional Do youtuber que começou do zero Porque eu já era podcaster Meu podcast tem... É desde 2010 É o primeiro podcast de anime do Brasil Então, já temos mais de 300 episódios semanais Mas eu comecei Meu primeiro vídeo no youtube Teve 5 mil views Isso aí é completamente fora da faixa dos criadores Normalmente o criador tenta Bate-cabeça Enfim, é isso Vamos lá Vamos responder mais uma O menino, se os monstros têm que segurar a espada Ele vai fazer pergunta Você que falou Agora vamos deixar ele fazer a pergunta Alguém mais quer pegar na espada aí? Vai lá, faz a pergunta Bom, revendo Mordão do canal Pecção Vida E saúde Em algumas culturas Denotavam mulheres saudáveis Então sim Segunda coisa que eu queria perguntar Devido a esse grande número de live actos De má qualidade Ou mal feitos O que você acha? O que você espera do live acto de Fullmetal? Que aliás, meu pai me favorei Tá bonito os trailers Eu não tenho medo de ficar decepcionado Porque tá bonito os trailers de Fullmetal Quem viu os trailers de Fullmetal, live acto? Tá legalzinho Eu curti Eu curti E quem mais? Deu de novo Ó, eu vou fazer mais uma Daí vai mais uma pro Godox A gente encerra Ah, eu vou dar para o seguinte Porque igual a de anime Fica tranquilo Vamos lá Quem tá querendo fazer uma pergunta de anime? Quem tá querendo fazer uma pergunta de anime Que não tem nada a ver com E.T. Eu Eu O câmera Eu sei que você é um fã Fervoroso de Clamp Ah, lá, 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 lá Vamos falar de Sakura Esse mesmo Esse é o meu lado Esse é o meu lado Não hétero Pode falar Pode falar Gente, vocês querem conhecer o meu lado? Não hétero É falar de Clamp De Sakura Os caras não conseguem entender Como pode morar nesse corpo Um espírito que gosta da zoeira Da putaria O diabo Agora, quem é um espírito que gosta de Sakura De Cadillus? Ninguém consegue entender isso Eu gosto de Sojo Adoro Sojo Mas não é o caso A expectativa é muito grande Quem viu o trailer? Eu Eu Uma curiosidade sobre o trailer Mudou pouca coisa Em relação ao anime de 99 a 2000 Mudou muito pouca coisa Sabe o que isso denota, né? Um anime bem feito De qualidade Porque a média real dos caras são deus, né? Não tem o que dizer Então sim A expectativa é grande Estou lendo, acompanhando Igual Boruto Se sai o capítulo Pula lá Piga lá Mas eu leio Entendeu? Então Eu estou muito animado com essa voz Vocês tem noção Do quanto eu estava esperando isso? Muito, muito mesmo Tá? Agora A última por gordó Depois eu pego o microfone Que se fosse no serie E a gente finaliza Cadê? Quem? Já perguntou pelo coxa? Você vem Pode ver A pergunta aí Vou mandar um ao vivo Fazer duas perguntas Agora Só rapidamente A primeira Como que você consegue ser Tão natural Quando você está fazendo seus vídeos Jogando Que não é uma coisa muito fácil Assim, então Falar de prejuízo E a segunda Como é Ter todo o midlaner do monstro Em seu counter? É que sim O negócio do Na hora de gravar É Acho que eu sempre quis ser Ator Não estou brincando Ator de novela Interpretar Fazer uma zoeira Então é mais fácil Para mim Agora O midlaner do seu counter É porque Eu jogo com os midlaner É mais sussa Quando eu pego um assassino É meu counter É isso, cara Deixa eu chorar Valeu, galera Vamos ver as pulseirinhas Que vão terminar Boa noite, man K.O. K.O. Brutality